Música Olá pessoal, me chamo Ana Lua e chegamos a mais um Cestou. Hoje vamos falar sobre o documentário brasileiro lançado em 2019, Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, da diretora brasileira Carol Benjamin. O longa se tornou uma investigação sobre a memória e história no Brasil. Carol nasceu em 1983 e sua família foi radicalmente afetada pelo regime militar da época. A narrativa usa material de arquivo da diretora na ditadura que entrelaça três gerações da sua família. A narrativa aborda a persistência do silêncio como uma forma de ferramenta de apagamento da memória da sociedade em relação aos crimes cometidos durante a ditadura militar. E isso não é muito diferente do que a gente consegue perceber nos governos atuais do nosso país. A trama revela a história da dona de casa, Iramaya Benjamin, avó da diretora, que é uma ativa militante da época depois que seu filho e pai de Carol se tornou um preso político durante a ditadura. Iramaya é símbolo de mãe coragem. Olha ela aí. Ela também é fundadora do Comitê Brasileiro de Anistia. E olha que interessante, a cineasta foi até Estocolmo, capital da Suécia, para gravar o início de todo o documentário, que foi onde seu pai ficou exilado por dois anos. É lá também que a diretora reencontra Mariane Eire, membro da Anistia Internacional desde 1966 e com quem sua avó trocava cartas durante todo o período do exílio do pai. Toda a história é narrada pela diretora e pela leitura dessas cartas. E salve também a força de dona Iramaya, que teve um outro filho exilado político. O filme faz um alerta ao momento político atual do nosso país, em que o presidente faz apologias a métodos hediondos. São vários episódios que caracterizam um governo totalmente autoritário de Bolsonaro. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil. Foi selecionado para duas mostras competitivas no exterior, uma na Suíça e outra na Suécia. Como diretora e roteirista, Carol já gravou quatro longas, entre eles, Divinas Divas, da diretora e atriz Leandra Leal, documentário de maior bilheteria no Brasil em 2017. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de assistir o documentário, comentem no nosso canal, curtam. E vale sempre lembrar, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E vale sempre lembrar, para que não se esqueça.